Salve rapaziada, voltando aí, Breakfrag. Constituição da fase aí. Tomar tudo! Fogo! Vamos derrubar essas coisas! Vem, capitão, eu não quero ser feio ali. Eles têm morteiros! Pronto pra aturar a senhora! Aí vem, fiquem firmes, rapazes! Fogo! Naurongos partirão! Mira nas torres, capitão! O bom dos pavos deixaria a coxa! Fogo! Fogo! Ele é mais fraco ali, capitão! Fogo! Estamos prontos, senhor! Fogo! Cuidado, Ester! Mira nas torres, capitão! Fogo! Pronto para atirar, senhor! Vê, capitão, eu estou acertei-lo ali! Mira nas torres, capitão! Fogo! Saia do caminho! Ele vai nos abalhar! Alteu o sinal, capitão! Fogo! Pronto para atirar, senhor! Fogo! Defesa foi esses caras aqui? Olha isso, cara! Eu boto sempre na pistola! Eu não uso a porra na... Eu boto sempre na pista, me下çava com você! Eeeh! Nossa! Uaah! Blanco caro! Caraca! Quando o cara vê, eu coloquei na testa dele. Na testa no peito, sei lá. Tava carregando, ele veio voado, mano. Soltar velas mestras! Fogo! Fogo! Aguardando ordem, senhor. Fogo! Ele é vulnerável a mim, capitão. Pronto para atirar, capitão. Fogo! Capitão, acerta! Fogo! Controla o Leme, senhor. Ou nos partirão. Fogo! Não! Droga! Vamos derrubar essas torres! Fogo! Droga! Não podemos receber muito mais dano, capitão. Temos que nos defender e faz a tira. Pode! Deveríamos nos aproximar, capitão. Terminar com isso! Está afundando! Soltai cada centímetro de vela! Sei que ele navega bem. Agora quero que produtam meus truncos. Recolher velas estais! Arreague os velas! Rissa! 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 Silenciar esse pato! Fogo! Nunca! Acende! O boneco não sobe, ele fica só olhando. O boneco não sobe, ele fica só olhando. Eu conheço essa cara, pirata, mas teu nome era emprestado da última vez que nos falamos. Ah, sim, eu lembro. Senhor Duncan Walpole. Sinto falta dele. Mas então, o que faz um grão-mestre templário tão longe de seu castilho? Prefiro não comentar. E eu prefiro não cortar seus beiços e fazê-lo comê-los. Dois anos atrás, nós oferecemos uma recompensa pela recaptura do saco. Hoje uma pessoa levou o que ele encontrado. Esse é o ouro do rescate. Quem o encontrou? Caralho. O negreiro que responde por Laron Prince. Ele vive em Kingston. Nós gostamos dessa história, Torres. E queremos ajudá-lo a terminá-la. Mas será do nosso jeito. Usando tu... E o teu ouro. Tá lá. Caralhinha fechando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de deixar aquele comentário maroto. E aquele like também. Para ajudar na divulgação do canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.